Bom, hoje eu chamei meus amigos aqui no Minecraft pra testarmos uma nova addon que pode ser a melhor addon de animes a ser lançada. O meu Manu Tereba, Capivara, tá por aqui. E também tem o Tessive, o meu editor. Hoje iremos testar os poderes dos personagens de anime. Ah, essa forma não parece ser tão legal. Agora sim! Cara, isso aqui é muito irado. E hoje a gente vai ver todos os poderes deles, porque tem muito poder mesmo. Bom, afinal, isso aqui vai ser muito bom de se ver, cara. Essa addon parece ser super, super impressionante, na moral. Bom, olha só. Essa addon aqui, antes de mais nada, eu queria explicar pra vocês. Ela tá na versão beta. Por isso, se vocês abrirem a Crushing Table, vocês vão ver que não tem nada. Absolutamente nada. Então eu preparei algo pra gente testar essa addon aqui, porque ela pode ser uma das melhores addons, se não a melhor addon de anime que vai sair. Tá ligado? Olha só. Dentro desse ejetor. Tem, tipo, o Son Goku, tem o Rengoku, tem o Itadori, tem o Satoru, tem o Akasa, tem o Gohan e tem o Naruto. Mas nessa addon de anime é um pouco diferente como as coisas funcionam. Mano, o que esse cara tá parando? Cara, você falou que não tinha nada mais, tinha que ser. Mano, como ele fez qualquer coisa? Como que ele fez qualquer coisa? Será que aqui tem madeira só e areia? Ah, esse é o meu sentimento por você, Mafuzinho. Seu lindo. Gostoso. Cribuzo. Favoroso. Gostou? Mafuzinho, fala no seu ouvidinho. Lê aí. O que esse cara fez? Não vou ler porque, meu amor, você não pode passar. Lê aí. Lê aí, pô. Lê aí. Lê aí, não joga fora não, lê aí. Não quero machucar meu post. Eu já joga fora, mano. Bom, vamos lá então. Posso ser o primeiro falando nisso? Aproveitando, vocês dois são letra T e tal, não sou I. Vai lá então. Morte alfabética. Obrigado. Bom. Toma. Legal. Quem se pegou? 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 É, T-CV. Oi? Aperta aí. 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 Eita porra. Ó, no três todo mundo fala, hein. Um. Dois. Um. Dois. Três. Garuda. Ah, caraca. Não, olha que lindo. Mano, olha assado. Mano. Eu falei, eu falei, eu falei. Eu não tava brincando, não. Isso aqui vai ser uma das melhores águas. Vai ser de anime, pô. Eu não tava brincando, não. Sabe qual é a parte legal? Olha só, olha só. Antes deixa eu mostrar pra vocês. Tem respirações e tudo. Essa aí foi a forma de Rengoku, né? Minha forma mais forte de todos. É, vocês vão queimar um pouco aí, mano Tem outras formas, tá ligado? Olha isso Olha isso É muito absurdo Sério? Bom, e agora? Uh, a gente ganhou a vida extra pra caramba Sim, ó o que eu tenho Usei, usei o seu poder aí Ah, eu tenho que ter fúria É, você tem que carregar, né? Igual eu tô carregando Vamos carregar fúria Vai lá, usa aí Ah, usa algum juts Deixa eu ver Ah, mentira Asengan, olha asengan, mano Caraca, que nossa Caraca, faz até o Naruto falando Mano, essa adoe muito linda, bom E olha o que eu tenho também Opa, olha quem voltou Olhei a T-Civ Bom, preparados então pra uma batalha? Cara, agora eu tô, né? Preparados, exatamente Totalmente preparados Porque, bom, isso aqui vai ser bem irado, mano Vamos ver qual de nós três já sai mais forte Oh, peraí Contra a casa eu quero tirar a X1 Depois eu quero batalhar contra o Naruto Que tal? Oh, verdade, né? É, é Legal, você me atacou pro outro lado do mapa E eu acho que talvez você não tenha vindo junto Muito provável Eu vou ter que quebrar isso aqui pra dar um jeito de sair Cara, eu vou mudando até o meu olhar Mano, essa adoe vai ser muito linda, na moral E quando ela tiver lançada ela vai ser muito linda Você atacou, né? Minha vez É, minha vez Eu sou um pouco forte Eu sou um pouco forte também, né? Toma Ué, correu? Nossa Ah Toma A forma Rengoku Vem cá, vem aí, a casa Pegou na casa, né? Pegou na casa Pegou em todo mundo, mano Caraca Nossa Mano, eu acho que eu levei o Naruto, mano Eu acho que tipo, entre Naruto e Rengoku A gente descobriu que é mais forte já Eu talvez ainda tenha levado o Naruto Bom, eu tô... Ah, você tá aqui Maldito, mano Você é muito... Mano, tu me taca pra muito longe, mano Esse é o único problema Esse é literalmente o único problema Você me taca pra muito longe Tipo, muito, muito, muito longe Você atravessa o mapa? Sim Toda vez que eu uso isso, você me atravessa o mapa Ah, você tá aqui Mas agora eu não vou errar não, você tá ligado Não, agora eu não erro não Absoluta É impossível de eu errar É impossível de eu errar Desce aí, pô Eu vou te mostrar como você fez comigo Merda O que foi? Cara, eu... Depois que vocês acabaram Eu... Toma Peguei Forma Rengoku Nossa senhora, meu Deus Você está dando muito dano Nossa senhora, meu Deus Uou Caraca Mano, só te falar quanta vida eu fiquei, você não acredita Três Um coração e meio Eu fiquei literalmente com um coração e meio O utensívio me arrastou pro outro lado do mapa Enquanto eu tava arrastando ele ao mesmo tempo Mano Caraca, eu tô muito longe Calma, eu tô voltando E aí, de boa? De boa Ó o que eu tenho Pra você ver O que você tem? Ó, você virava Kurama É, é que eu não consegui ativar porque eu não tava com fúria Eu só tava carregando É conforme eu vou batendo em vocês Vamos usar uma batalha novamente, né Os dois Dessa vez Vamos, vamos que agora eu tenho novos ataques, tá? Beleza Preparado então, Naruto? Preparado, preparada Beleza, vamos nessa, vem Olha isso, mano Nossa senhora É, mas Óbvio, você é forte, né? Você é bem forte Toma, a forma Hengoku Caraca, essa aqui é muito irada, mano Caraca, eu vou arrastando literalmente tudo Toma Uau, você ainda tá vivo Mano, eu... Ah, tá Ah, tá Ah, tá Meu Deus Ia estrear muito e ainda tá vivo Opa, aí, T-Civ Você é com o ponto de vida? Três 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 altbars O Hengoku é bem mais forte do que parece Bom, calma aí Qual que era o O nível de vocês? Só pra gente saber Porque a minha raridade era épica Ah, o nível? Ah, eu era... Vamos ver Pra gente saber quem era o mais forte Nível? É, a raridade Ah, tá, achei Eu era raro Ah, tá explicado E você, T-Civ Eu era épico Ah, tá explicado Porque o T-Civ Dava mais dano e você dava menos Tu era raro Nós dois era épico Bom, como eu ganhei Vamos ao próximo round, né? Eu já tô aguardando Hengoku aqui já Meu irmão, tem como você parar de mexer no dropper? Caraca, só sobrou épico Menos o Gohan, mano Eu não pegando o Gohan tá ótimo Eu quero muito pegar o Gohan Opa, pega o Itadori Nossa senhora Mano, vocês vão ter uma surpresa muito grande O que foi que você pegou? Caraca O Goku E você? Gohan Você é o Gohan? Ah, tu é Nós vai ter que batalhar Caraca, nós vai ter muito que batalhar Nós vai ter muito que batalhar Vamos ter Nós vamos ter muito que batalhar Nós vamos ter muito que batalhar Vamos descer lá então Cara Cara O que é? Você tem Super Saiyajin? Você tem Super Saiyajin? Não tem fúria Não tem fúria Não suficiente Toma Desci Olá Gojo Mano, tem um Naruto aqui É, é teu, né? O que é isso que você fez? Mano, não sei Eu só puxei Caraca, que você puxou ele Você tem um raio azul Você tem um raio roxo também? Mano, ó Eu tenho um vermelho E eu tenho um verde Verde? Verde? Vai, amado É um azul Vamos nessa? Vamos Mas e eu vou ficar aqui preso? Sei lá Não sei o que você tá fazendo aí Só sei que eu vou dar o primeiro soco Não, calma, calma Deixa eu te ativar pelo menos Seja justo Beleza, vai lá Tá Legal Legal Tem um clone miserável aqui Ah, você se travou? Mano, eu acho que você usou infinidade, sabia? Sério? Porque, mano Quase certeza Porque eu não tô conseguindo acertar nada Ah Eita, porra Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Meu Deus do céu Caraca Que isso, mano É, eu vou testar um ataque Pra ver se eu saio, velho Toma Beleza Prendi você Ah, não Você tá de sacanagem, mano Eu tô lerdo Eu tô lerdo Caraca, eu tô lerdo Como você é daqui, mano? Eu não sei Foi você que usou Tu que é o Godion? Não sou eu? Você vem aqui Você não tem que usar de novo o ataque Pra, tipo, desabilitar isso? Eu vou usar, ó Isso aqui parece uma expansão de domínio, velho Bom, agora que eu tô solto Posso te mostrar? Oxi Essa preta não é minha O quê? O cara teleportou, mano Cadê o Godion? Ah, tá Beleza, o Godion Vou te mostrar o que eu tinha virado antes Olha isso, então Olha minha cara Pronto Olha só como que eu fiquei Você percebeu algo? Tirei a camiseta E agora é bom Eu tô sorrindo Tá difícil aí? Eu te ajudo, pô Pronto Não, não tá difícil não Se eu quisesse Eu era só usar isso aqui, ó Se liga Ah, o que? Ah, o raio azul Beleza, vamos batalhar então Vamos ver quem é que ganha Godion Cura nessa batalha aqui Toma Uau Essa eu não esperava Caraca Você ia, amigo É... Você vai me tirar daqui com o raio azul, né? Vou tirar a fruta aqui, ó Mais de mim Nossa, que merda é essa? Meu Deus, meu raio roxo Caraca Nossa senhora Mano, eu tô sendo tacado muito pra fora do mapa Das últimas... Das últimas... Opa Você me puxou, beleza Vamos nessa Vem cá, vem É esse aí Esse é o azul Esse é o azul Esse é o azul Tá, o outro acho que é o roxo Toma Não dá dano? Dá Dá, dá dano Tu é forte Tu é bem forte, mano, da real Eu tenho que saber como te combar, mano Já sei Mano, e se eu falar pra você que você não vira nada de dano Tá de sacanagem Juro Nada Dá sim, dá sim A sua vida é minha É minha? É beleza Nossa, eu tô vendo alguém com 12 de vida Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Ah, tá Não tem como chegar perto disso Seria idiotice se eu continuar correndo atrás Eu sou forte também, tá? Ah, realmente Realmente Eu era bem forte E aí, T7 Vou começar brincando com você Vem nessa Desviei Ele mirou em mim, mano Valeu E eu desviei total Ah, eu desviei total também Eu desviei totalmente Você tá teleportando? Que? Beleza Surcuna Não Toma Não vai acertar assim Caraca, você é muito forte na mão, mano Caraca, o Goku é muito forte na mão Toma O Goku é muito forte na mão Caraca Caraca, o Goku é muito forte na mão Meu Deus Nossa 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 Que isso Mano O Sukuna é forte Mas o Goku é muito absurdo na mão, velho Ah, acho que só sobrou um carinha Fala nisso O Gohan O Gohan Deixa eu ir de Gohan Cara, eu quero ver o Gohan, mano Tipo Então vê aí É, eu quero muito ver o Gohan, mano Bom Caraca Ele também tem o Super Saiyajin Nossa O Super Saiyajin dele é muito épico Tereba Olha isso aqui Olha isso aqui Isso aqui é o Super Saiyajin 2, eu acho, mano É Então você É o tal do Gohan Aí, tô Olha só o que eu tenho pra você Mentira 3, 2, 1 e... Solta Vai Caraca Caraca Não, não, não É muito épico Caraca Não, mas calma Fica numa ponta que eu fico na outra Você tem um Kamehameha? Kamehameha Kamehameha Caraca O meu Nossa Senhora O meu invoco O próprio pai, velho O Goku aparece pra ajudar? Aham É sério? Sim, você não viu? Mano Embaixo Eu posso te mostrar, relaxa Tá embaixo? Olha só então Olha isso aqui, mano Tereba Olha bem Caraca, realmente invoca, mano E é forte, né? Deixa eu descer lá pra atacar esse cara Deixa eu descer lá pra atacar esse cara Cadê você? Ah, tá Ele tá mirando aqui Kamehameha Eu vou te ajudar aqui, ó Sai Droga Valdir Eu tenho uma sempre também, tá? Você não pode esquecer disso Cara, o Gohan é muito forte, mano Tipo, ele é muito forte E ele tava, tipo, como um cara épico, mano Ele é muito forte Ah, é? Nossa, mas aí Pra mim não abala em nada, não Que isso? Que isso? Esse é o poder do meu Kamehameha, amigão Esse é o poder do meu Kamehameha Ah, mano, o único problema é que você teleporta Não faça o teleporte Eu juro por Deus Você estaria muito mais ferrado O seu problema é esse Você teleporta E também porque, bom Tem uma Kurama aqui Correndo igual Parece um vira-lata Quê? É, tu parece um vira-lata Oi? Quem que parece um vira-lata aqui? Beleza, você parece um vira-lata Só que você fez eu tomar todo o dano agora pra você, véi É, cara Eu perdi por causa desse vira-lata, mano Vira-lata nada, mano E ele morreu agora, eu decidi também, velho Perdi por causa de um vira-lata, mano Não, falar a verdade Eu ouvi o Kamehameha E eu pensei que ele ia morrer Mas ele ainda tá bem vivo Tipo, bem, bem vivo É, imagino Tô vendo aí Eu acho que você morreu pra um Rasengan, né? Pra um Rasengan? Eu ouvi de longe isso Olha só Ele foi incrível também Não foi só pra um Rasengan O Gohan, ele era tipo um personagem normal Mas na moral Ele é um dos mais irados com poder, véi Tipo, ele era o menos raro É, ele é fraco É o mais irado, é o mais irado Ele é fraquinho e tal Mas ele é um dos mais irados Mas o mais poderoso que eu peguei foi o Rengoku, na moral Ele, eu acho, e o Gojo Eles são os mais irados de poder Verdade, deixa eu ver o Gojo Vem aqui Mano, eu vou te picotar, juro por Deus A próxima que você acertar em mim eu vou te picotar Agora eu tô de Rengoku É Sei o quê? Você disse duvido? Nossa, eu lembro que o Ternal das Fafas foi grudado nesse bicho Você disse duvido? Eu falei que ia te picotar Matou ainda, não matou ainda Ainda? Ah É É o Rengoku, amigão Esse aqui é o mais forte, pelo que parece Eu quero ver como que são os poderes dele Cara, essa aqui é uma das melhores adas, definitivamente, mano Caraca, os poderes são muito irados Cadê o Sukuna? Deixa eu ver Sukuna não, aqui é o Gojo É verdade, o Gojo Perdão Sukuna era eu Cara Mano, juro Deixa eu ver É que tem poder que eu nem usei Porque você tava com medo de destruir o mapa inteiro, mano Olha isso, então Isso foi o que você usou em mim Maneiro Só me arrastou pro outro lado do mapa Poderoso, né? Ah E isso aqui, Tessil Isso aqui é força Chega pra frente disso Meu Deus Isso aqui é força Ah, e eu posso fazer isso também Cara Oh, o Gojo tem um combo que é literalmente destrutivo Acabei de ver agora Tem? Acabei de ver agora Ele tem um combo que eu acho que vocês dois Cara, você tá tentando bater contra mim? Sério Eu vou só te arrepentar Na moral Você pode ser o Goku e tal Você é forte Mas você não é tão forte não, mano Ainda mais quando eu fizer um combinho aqui Ah, legal Entendi Se você fica me atacando, não funciona Caraca, tem tudo isso Kamehameha Tá de sacanagem, né, mano? Galera, que paradinho aí Óbvio que não Eu não sou louco Erro A Tereba só acabou com seu Kamehameha Isso em um segundo Ah, tu sem energia Ai Calma aí, galera Já volto Recupero aqui E a energia já Vem pro combate Oh, 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 oh Mano, calma aí Você não sabe a lei Que tem que chegar Carregar o poderzinho primeiro? Ah Sim Até que sei, mas É, porque eu acho que tipo Eu, como o Gojo Dei um problema bem grande Que problema? Eu acho que é o mesmo problema Que você tava tendo O Gojo O Gojo Ele fica paralisado Às vezes Acho que ele tem um problema Com a própria infinidade dele Por enquanto É, então É, não Mas Não vai não Não vai não Cara Não vai mesmo